Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse lindo modelo de quadradinho de crochê, bem fácil de fazer, fica muito bonito. Nós podemos trabalhar com outras cores aqui, fazendo todo colorido, ou então podemos fazer de uma cor só, também vai ficar muito bacana. E se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. E para nós começarmos então esse quadradinho, nós vamos fazer o anel mágico. Fazemos uma corrente. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes, que servem aqui como um ponto alto. Vamos fazer agora mais duas correntes, ficando com quatro correntes no total aqui em cima do ponto baixo. Que servem de espaço, essas duas correntes. E agora vamos fazer ponto alto. Duas correntes, voltamos e fazemos ponto alto. Duas correntes, voltamos e fazemos ponto alto. Dessa forma nós vamos repetir até ficarmos aqui com oito pontos altos, sempre separados por duas correntes. Fizemos os oito pontos altos e agora vamos puxar o nosso fio, fechando bem aqui o anel mágico. Fizemos as últimas duas correntes e para finalizar, nós temos aqui o ponto baixo, a primeira corrente e a segunda. Na segunda corrente, pegando ela de trás para frente, dessa forma, nós puxamos o fio para trás. Vamos agora fazer uma corrente, podemos cortá-lo. Agora vou pegar outra cor de fio, fazer um nó, laçar a agulha. Nós podemos começar a trabalhar em qualquer um desses espaços. Eu vou começar a trabalhar nesse espaço aqui, onde nós finalizamos, tá? Pra aproveitar e ir escondendo esse fio que nós cortamos ali. Fazemos aqui ponto alto. Voltamos e trabalhamos mais um ponto alto. Duas correntes, voltamos e trabalhamos mais dois pontos altos. Laçamos a agulha, vamos no próximo espaço e trabalhamos dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. E essa será a repetição de toda a carreira. Vamos trabalhar um leque para cada espaço que nós temos de duas correntes. Chegando no final da nossa carreira, nós temos aqui o primeiro ponto, vamos vir nele e vamos finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora nós caminhamos no próximo ponto, aproveitando pra ir escondendo esse fio ali de baixo, fazemos ponto baixíssimo. Dentro desse espaço nós também fazemos ponto baixíssimo. Agora, trabalhamos três correntes que servem como o primeiro ponto alto dessa carreira, voltamos e fazemos mais dois pontos altos, ficando com três. Duas correntes, voltamos e trabalhamos mais três pontos altos no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer uma corrente, podemos cortar esse fio aqui de excesso e vamos no próximo espaço trabalhar o leque novamente, fazendo três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos novamente. Uma corrente de separação, vamos no próximo espaço de correntes e trabalhamos o leque novamente. Seguimos repetindo assim até o final. Chegando no final da nossa carreira, nós vamos finalizar vindo nessa terceira corrente que temos aqui. levando a argolinha lá para trás. Fazemos uma corrente e cortamos o fio. Agora, eu vou pegar a primeira cor que nós usamos e vamos fazer um nó. Agora, nós podemos começar a trabalhar em qualquer um desses leques, tá? Então, colocando a agulha aqui, nós fazemos um ponto baixo. Laçamos a agulha duas vezes. No próximo espaço, nós vamos trabalhar um ponto alto duplo. Fazemos duas correntes. Laçamos duas vezes e fazemos o segundo ponto alto duplo. Agora, vamos fazer três correntes. Laçamos duas vezes. Voltamos no mesmo lugar e fazemos o terceiro ponto. Duas correntes. Laçamos duas vezes. Voltamos no mesmo lugar e fazemos agora o quarto ponto. No próximo espaço, nós fazemos aqui no leque um ponto baixo. Então, nós ficamos aqui com um leque, com essas separações aqui, sendo que aqui no meio nós temos uma corrente a mais. Agora, nós vamos fazer duas correntes. No próximo espaço, nós vamos trabalhar o ponto alto duplo. Duas correntes e fazemos ponto alto duplo. Duas correntes e mais um ponto alto duplo. Então, aqui nesse espaço, nós vamos ficar com três pontos. Aqui temos quatro, aqui ficamos com três. No próximo leque, nós fazemos um ponto baixo. Nós vamos intercalar quatro pontos e três pontos até o final da carreira. Então, no próximo espaço, nós vamos trabalhar o leque fazendo ponto alto duplo, duas correntes, ponto alto duplo. Três correntes agora e fazemos ponto alto duplo. Duas correntes e ponto alto duplo. Ficamos com mais um leque igual a esse. Próximo espaço aqui, nós fazemos ponto baixo. Laçamos duas vezes. No próximo espaço, nós vamos trabalhar os três pontos altos duplos, sempre separados por duas correntes. Próximo espaço, fazemos ponto baixo. Então, essa será a repetição de toda a nossa carreira. Chegando no final da carreira, o trabalho está ficando assim. Nós vamos finalizar vindo nesse ponto baixo que nós temos aqui. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Três correntes que servem como um ponto alto. Laçamos a agulha e vamos no próximo ponto alto. Trabalhamos aqui, ponto alto. Nesse espaço de duas correntes, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Em cima do ponto de base, nós trabalhamos ponto alto. Dentro desse espaço maior de três correntes, nós vamos fazer um leque, fazendo dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto, nós trabalhamos ponto alto. E nesses intervalos de duas correntes, nós fazemos sempre dois pontos altos. Próximo ponto que temos aqui, fazemos ponto alto. Seguimos fazendo ponto sobre ponto. Nesses intervalos, nós fazemos dois pontos altos. Vamos seguir repetindo, tá? E nesses espaços maiores que temos aqui de três correntes, sempre vamos fazer o leque exatamente como fizemos aqui. Então, vamos fazendo ponto sobre ponto até o final. Chegando no final desta carreira, eu fechei levando a cordinha lá para trás, tá? Exatamente como fizemos quando finalizamos com essa cor aqui. Então, o nosso trabalho fica assim, com esse desenho bem diferente aqui, né? Nos cantos do nosso trabalho. Eu espero muito que tenham gostado da nossa aula. E se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.